Gente, é isso aí ó É o povo que tá cansado né Tanto imposto, tanto aumento Hoje aqui é americana Grande protesto De caminhão, de carro Vai que dele Olha Fora a câmera Grande, grande Hoje é o protesto aqui em americana Feliz da saudade Né Olha lá Apoio Vai Ai que beleza Apoio 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 Apoio